Assim como a gente já conferiu, então, no Logan, no Sandero e com o motor, nessas configurações topo de linha, né, com motor 1.6 e câmbio automático CVT, aqui nas opções de entrada 1.0, a gente teve o mesmo pacote aqui de atualização visual, contemplando em especial a grade, os faróis aqui com uma boa dose aqui de elementos cromados, o que traz mais acabamento um pouquinho melhor, mais sofisticado aqui para o hatch, para-choque também é novo, é apenas um facelift, né, um aprimoramento, aqui visual, na dianteira do Sandero, caiu muito bem. Aqui na sua configuração, a gente pode dizer assim, a intermediária e com motor 1.0, a gente teve apenas aqui na lateral uma renovação, aqui do desenho das calotas, vale a pena destacar que a gente tem rodas de aço, né, aro 15, cobertas aí com a calota, aqui no perfil, a gente não teve nenhuma novidade significativa aqui no Sandero 2020, chegando aqui na parte traseira, aí sim aparece aqui as lanternas, né, que foram amplamente renovadas aqui no Sandero, e um ponto muito positivo aqui da versão Zen 1.0, que a gente conta com abertura aqui direto na peça mesmo, na tampa do porta-malas, aqui para você ter um acesso mais fácil ao compartimento, né, então basta você pressionar aqui o dispositivo no centro do logo da Renault, mostrar para vocês também o detalhe aqui das lanternas, né, que elas avançam bem aqui para a tampa do porta-malas, e no compartimento a gente tem um espaço aqui para 320 litros de bagagem, um porta-malas muito bom, um dos melhores aí do segmento entre os retos compactos. Aqui na sua linha 2020, a gente nota como o Sandero evoluiu em termos de projeto, ele tornou-se bem mais maduro aí ao longo dos vários anos que já está à venda aqui no Brasil. Aqui na sua configuração Zen 1.0, a Renault colocou aqui no modelo os principais equipamentos, os recursos mais desejados por grande parte do público, né, então, destacando aqui para vocês, a gente tem a central multimídia, com suporte ao sistema de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto, a gente tem aqui também o sensor de estacionamento como item de série na configuração Zen 1.0, e vale a pena destacar também alguns recursos aí, como a iluminação diurna por LED, e a gente tem até aqui na cabine um diferencial muito importante, que é a presença dos quatro airbags de série, então a gente tem as bolsas frontais obrigatórias por lei, e a gente tem também os airbags laterais aqui na cabine do Sandero, melhorando aí o nível de segurança, né, vale a pena destacar que a estrutura aqui do modelo também recebeu alguns reforços, o que é bem importante, o Sandero e o Logan, aí antes dessas melhorias, eles nunca foram muito bem avaliados, do ponto de vista de segurança, vamos torcer aí para que o Latin N Cap avalie os modelos agora com os aprimoramentos, para a gente ver se de fato isso colaborou, trouxe aí um ganho sensível aí para a segurança dos modelos, mas além da questão dos equipamentos, o central multimídia, o DRL, sensor de estacionamento, a gente teve um salto muito interessante no acabamento aqui do Sandero 1.0, o tecido dos bancos é muito bom, tem um bom aspecto visual, a gente tem até o teto aí com acabamento interno na cor preta, o que cria um ambiente mais sofisticado aqui para a cabine, tira um pouco daquela ideia de simplicidade de um carro compacto 1.0, que tem que ser muito simples, muito espartano, não é isso que a gente vê aqui na cabine do Sandero, a gente tem um carro bem melhor resolvido do ponto de vista tanto de acabamento, quanto de nível de equipamentos. Além do porta-malas de 320 litros, outro forte atributo aqui do Sandero sempre foi o espaço interno, uma cabine bem ampla e generosa, vocês podem notar como sobra espaço aqui para as minhas pernas em relação ao encosto do banco do motorista, o espaço aqui para os ombros, para a cabeça também é muito bom, eu tenho um pouco mais de 1,80 e sobra espaço aqui para mim, a gente consegue colocar três passageiros aqui no banco traseiro com muito conforto a bordo aqui do hatch, o que é bem interessante do ponto de vista do uso familiar, vale a pena destacar que o Sandero já está adaptado aí para a nova legislação federal que pede aí o encosto de cabeça para os três ocupantes e também o cinto de três pontos para o passageiro central aqui no banco traseiro. Então, a gente tem um carro aqui que se destaca muito por essa questão do cheap space, como sempre foi uma referência do projeto do Sandero, que é o espaço barato. Então, você oferecer uma cabine muito ampla, custando pouco. Aqui ao volante, a gente não tem nenhuma novidade mecânica no Sandero 1.0, então a gente tem sobre o capô o motor da família SCE, um pouquinho mais de 80 cavalos e 10 kgfm de torque com etanol. É um propulsor interessante aqui para o Sandero, condizente com o que a gente encontra hoje dentro da categoria entre os rivais mais modernos aqui do Sandero. É um propulsor adequado aqui para o uso urbano. É claro que quando a gente fala de um carro 1.0, a gente não espera números de desempenho animadores, mas é um carro equilibrado. O foco de um carro 1.0 é entregar mais economia de combustível e se o Sandero cumpre bem. A gente tem médias aqui com gasolina superando os 14 km por litro, seja na cidade quanto na estrada, que são valores muito bons. A gente tem um carro aqui, uma direção com assistência eletro-hidráulica bem interessante, assim como a suspensão, esses dois pontos aqui bem calibrados para o nosso piso, para a grande parte aqui do uso do Sandero. Ele é um carro bem equilibrado e nada lembra do Sandero de primeira geração, para quem teve contato com esse carro, ele era um carro muito lento, deixava muito a desejar em termos de desempenho. Agora, na sua mais recente atualização, aqui na linha 2020, o Sandero mostra ser um carro totalmente diferente, é um carro muito mais equilibrado, com desempenho bem melhor, mesmo aqui na versão 1.0. Se você anda sozinho ou com mais uma pessoa, pouca bagagem no porta-malas, esse carro aqui atende bem da conta do recado. Uma grande pena aqui no Sandero 2020, aqui na sua versão Zen 1.0, é que ele não conta com os controles de tração e estabilidade. A gente sabe aí que a nova geração do Chevrolet Onix vai contar com essa importante dupla segurança ativa, além dos seis airbags, desde a sua configuração de entrada, superando aí um pouquinho os 50 mil reais. Então, seria interessante, talvez, a Renault considerar a adição desses equipamentos, já que o Chevrolet Onix vai se mostrar uma compra bem mais interessante, em especial, pensando no ponto de vista da segurança. Mas, voltando aqui para o Sandero, a gente tem um modelo bem equilibrado, aqui na sua versão Zen 1.0, atende bem o desempenho que se espera de um carro com esse tipo de motor, com a vantagem da grande economia de combustível. Bom, é isso aí, amigos. No vídeo de hoje, a gente conheceu mais detalhes daquela que deverá ser a versão mais vendida, respondendo por quase metade das vendas do Sandero, no caso aqui, a configuração Zen 1.0. Eu acho que, particularmente falando, a Renault acertou muito bem nessa configuração, olhando aí para o custo-benefício, em relação ao preço, e por menos, ficando um pouquinho abaixo do teto aí de 50 mil reais, e considerando o que ele entrega em nível de equipamentos. O motor 1.0 aqui, o SCE, mais atual, aí dentro da gama Renault, cai muito bem aqui para o modelo, oferece o mesmo nível de desempenho que a gente encontra nos concorrentes diretos, com uma grande economia de combustível, que é um fator preponderante para um carro nessa categoria. É claro que a nova geração do Chevrolet Onix vai mexer muito bem com esse mercado, mas, de qualquer forma, o hatch compacto da Chevrolet é um pouquinho mais caro ainda que o Sandero, mesmo assim, ele oferece as seis airbags de série, os controles de tração e estabilidade, com um diferencial muito relevante para o Chevrolet, mas também pede que você pague um pouquinho mais aí de 50 mil reais. Se você está de olho, não quer, sob hipótese nenhuma, passar desse teto, eu acho que é interessante sim, você considerar esse modelo. O Sandero sempre foi um carro muito procurado, aí dentro do segmento de compactos, principalmente com motorização 1.0, e ele atingiu o seu auge aqui na linha 2020, em especial nessa configuração Zen 1.0, que está mais aqui do que recomendada para quem deseja um carro acessível, barato de manter, bem econômico, e com um desempenho que pode ser considerado aí, bom, adequado, dentro dessa proposta. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado a conhecer mais detalhes aqui do Renault, Sandero Zen 1.0, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço, e até mais. Tchau, tchau. Tchau.